Olá, estamos de volta aí com mais uma aula do curso Gerenciamento de Obras e vou falar sobre o cronograma físico. O cronograma físico eu considero uma parte, uma das mais importantes que você tem no Gerenciamento de Obras, porque é com ele que você vai ter uma visão do todo, uma visão geral do que está acontecendo, do que você precisa comprar com antecedência, quando que vai acontecer uma instalação, quando que vai acontecer uma demolição. Então você tem aí uma noção geral, uma consciência geral do que está acontecendo na sua obra. Então ele tem que andar aí junto com você, se você usa a agenda, imprime, coloca na agenda, se você usa só um celular, você... é só um celular, né? Se você usa um celular, você coloca o cronograma no seu celular, um iPad também, você pode, um tablet, né? Você pode colocar aí o cronograma. Fato é que ele precisa andar junto com você durante o gerenciamento da aula. Então eu quero contar aqui como elaborar um cronograma físico. Então são quatro etapas aí, né? Então precisamos definir as atividades, dar sequência às atividades, e estimar as durações das atividades, e desenvolver o cronograma. Então, definir as atividades. Nessa etapa o objetivo é fazer uma análise e uma listagem das atividades necessárias para entregar a obra. Por exemplo, instalações elétricas, instalações do ar-condicionado, as compras de materiais, todas as atividades relacionadas à execução. Você precisa fazer uma lista de tudo isso, para poder dar sequência das atividades. Então, analisar todo o escopo das plantas disponíveis, né? Do projeto de arquitetura, estrutura, elétrico, hidráulico. Então você precisa dar uma olhada em todo o projeto executado, e fazer aí essa listagem, e fazer aí uma sequência de atividades, né? Por exemplo, eu posso fazer aí uma lista de o que vem antes, o que vem depois. Como é que é? A instalação de um piso, por exemplo. Eu tenho que primeiro desenvolver o contrapiso, para depois fazer a instalação. Então o que vem antes? O contrapiso. O que vem depois? A instalação do piso. Então isso precisa estar em uma ordem. Vou colocar primeiro, vou desenvolver uma pré-pintura, vou fazer o contrapiso, vou fazer a pintura, vou fazer a instalação do piso. Então você precisa colocar tudo isso em ordem. Por isso que é legal você conhecer aí as etapas de um projeto, as etapas de uma obra, para poder saber aí quais são as sequências necessárias. Preciso também fazer um desdobramento de alguns itens, por exemplo. Vai ser executado uma piscina na casa. Então o que eu preciso fazer? Escavação, fundação, alvenaria, impremiabilização, revestimentos cerâmicos, instalações hidráulicas, mais iluminação. Então você coloca tudo isso na ordem dentro do item piscina. Então tudo isso vai entrar. Eu não posso colocar só desenvolvimento da piscina. Não. A piscina tem todo um processo de desenvolvimento para poder ser executado. Tem que pensar primeiro na escavação, fundações, se tiver que quebrar alguma coisa, antes, na alvenaria, impermeabilização, os revestimentos da piscina, as instalações hidráulicas e iluminação. Então são vários itens que contemplam a instalação de uma piscina, por exemplo. Podemos utilizar modelos de outros projetos semelhantes já executados para dar sequência às atividades. Então você já tem aí um outro projeto executado. Logo você já tem uma experiência de como funciona, qual é a sequência necessária. Isso ajuda bastante. Poxa, eu nunca fiz gerenciamento de obras e eu tenho que começar do zero. Então consulte a opinião de um especialista, alguém especializado, que tenha mais experiência do que você. Ou então entra lá na internet, dá uma estudada, dá uma pesquisada, dá uma estudada na sequência da obra, nas etapas da obra que eu já falei aqui para você em uma das aulas anteriores. Então tendo tudo isso, a gente consegue ter a sequência exata dos serviços a serem executados. E eu preciso estimar a duração dessas atividades. Uma vez listadas as atividades necessárias, você precisa definir o relacionamento entre as atividades. Isso é, qual atividade ocorre antes e depois de outra atividade. A determinação da dependência é fundamental e exige conhecimento técnico da execução. Por exemplo, você precisa ter uma estrutura de um edifício desformada para iniciar a alvenaria. Então eu não posso iniciar a alvenaria antes de tirar a forma da estrutura de concreto. Então existe uma dependência um do outro, eu preciso executar o maciamento da parede antes de realizar a pintura. Então um depende do outro, é uma relação de dependência. Então eu preciso conhecer aí a relação de dependência para poder fazer aí a minha duração das atividades. Porque eu sei que o maciamento da parede dura tanto tempo, vou levar alguns dias para fazer o lixamento. Depois eu vou ter que esperar secar o maciamento, fazer o lixamento, para depois aplicar um fundo preparador, para depois fazer a pintura. Então eu tenho que conhecer a duração dessas atividades. Nessa etapa você deve indicar as precedências de cada item. Dá-se o nome de predecessoras às etapas anteriores a uma atividade qualquer. E as etapas sucessoras de cada atividade, são as etapas que vêm depois. Então o que vem antes, o que vem depois. O que um depende do outro. Então depois de feita a lista, você vê aí o que vem depois, o que vem antes. E já vai organizando a sua lista num Excel, por exemplo. Eu utilizo o Excel para fazer o meu cronograma. Então a duração você pode estimar de três formas. Estimativas análogas, que são em uma obra semelhante, o revestimento de fachada durou dois meses. Logo, adotarei dois meses na minha obra também, porque a minha obra tem a mesma quantidade de revestimentos de fachada. Então eu tenho uma noção, eu tenho uma estimativa muito semelhante. As análogas são semelhantes, por isso são muito próximas. Então eu tenho como fazer uma estimativa muito parecida. Estimativas paramétricas. O piso cerâmico num apartamento de 100 metros quadrados, por exemplo, foi feito em cinco dias. Logo, um apartamento de 60 metros quadrados, eu vou adotar uns três dias mais ou menos, o que está proporcional aí aos 100 metros quadrados, aos 60. Eu estou fazendo uma estimativa aí, tirando dois dias. É uma estimativa paramétrica. E é uma opinião especializada. Consultei um engenheiro de fundações e estimou que as sapatas levarão 20 dias úteis para serem executadas. Aqui as sapatas são as fundações de uma residência. Então eu consultei um engenheiro e ele me disse que vai levar mais ou menos 20 dias para execução desse serviço. Vou consultar um pintor para me dizer quanto tempo vai demorar para pintar um apartamento de 100 metros quadrados com pintura de portas. Eu vou pegando a opinião especializada de um e de outro profissional. Então, eu utilizo aqui o cronograma físico através de uma tabela feita no Excel. Por exemplo, olha aqui. No primeiro item, demolições. Retirada de revestimento da piscina existente. Então, vai ser realizado no dia 3 e 4, terça e quarta, da primeira semana, em maio. Então, essa obra vai durar maio inteiro. Finaliza aqui na linha vermelha essa obra. Então, tem cinco semanas para executar esse serviço. Na primeira semana, terça e quinta, vai executar aí essa demolição. Depois, esse terceiro item aqui, demolição para obter piscinas anexas de 50 e 20 centímetros de profundidade. Isso vai ser realizado na quarta, quinta e sexta. Quase junto aqui, um dia vai, na quarta-feira vai acontecer as duas coisas, né? Vai demolir aí para obter piscinas anexas de 50 a 20 centímetros de profundidade. E a demolição das bordas da piscina existente vai acontecer também, em paralelo, ao terceiro item, na quarta, quinta e sexta. Então, terminou aí a primeira semana com esses serviços executados. Então, na outra semana, logo na segunda-feira, vai passar a semana inteira aqui, ó. Retirada de terra, compactação e preparação de níveis, ainda da piscina. Então, vai levar a semana toda para fazer esse serviço. Então, você consegue aqui ter uma ideia, uma noção de quando vai entrar esse serviço na obra. Então, o que pode acontecer? Posso, na próxima tabela aqui, ó. Eu tenho aqui a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa nessa tabela, mas eu tenho, por exemplo, ó. Fast Shop, geladeira e depurador de ar. Vai ser comprado no dia, no décimo terceiro dia, na décima terceira semana, na verdade, né? Entre o dia 20 e 26, vai ser comprado a geladeira e o depurador. Vai ser entregue aqui mais pra frente, ó. Então, foi pensado o prazo de entrega. Por isso que eu preciso que ela seja entregue no dia 18 aqui, tá? Então, vai ser entregue no dia 18, eu preciso fazer a compra aqui com X dias de antecedência. Então, é muito importante a gente trabalhar aí com o cronograma físico. Esse cronograma aqui é um cronograma um pouquinho diferente. Ele trabalha com o cronograma financeiro junto, tá? Eu vou falar aí do cronograma financeiro na próxima aula, mas já pra você ter uma ideia como é que funciona. O cronograma financeiro tá junto. Então, aqui foi feita a compra de um aquecedor a gás. Então, tá aqui, ó. O valor da compra tá junto aqui no dia que foi feita a compra, tá? Nessa semana que foi feita a compra. Então, você tem uma noção, uma ideia de quanto foi gasto nessa semana. E você pode fazer um total por semana. Então, é muito interessante você conseguir controlar aí quando que você vai realizar o pagamento também, tá? Eu prefiro trabalhar o cronograma separado. O cronograma físico um e o cronograma financeiro o outro. Então, por isso que eu separei as aulas também. E aí, na próxima aula, eu vou falar sobre o cronograma financeiro. Nos vemos lá. Até mais.